Hoje vou mostrar para vocês aqui uma criação que eu peguei, ele é um galo de raça muito top Este galo aqui é muito bom, este aqui é índio gigante, olha o tamanho deste galo, dá uns 5 kg, muito top E tem esta galinha branca aqui, que é muito bom, é muito bonita E tem dois pintinhos também, que eu trouxe filhos dela, é filho deste galo ali, olha esse pintinho bonitinho Maravilhoso, este pintinho é filho deste galo aqui que diz, e este aqui é de raça, o pessoal é de briga, só que eu não gosto de galinha de briga Olha, repara, olha, ele brilha com o outro, olha, um junto maravilhoso, eu vou botar ele aqui no chão, repara o estilo deste galo Mostra aqui mano, olha o estilo deste galo, olha É porque ele está assustado aqui agora Este é aquele meio de jaiuto não? É, eu acho que é Olha lá o outro Aí Esse aqui, olha, é de raça, se eu soltar, deixa não, olha lá, viu Meu patrão, vamos nessa É, vamos prender aqui Baleu, valeu Beleza Eu vou botar aqui que o outro, o que a gente está comendo para rir o outro, o que ela vir. Eu vou mostrar desse ponto. Eu tinha muito, já tinha dias que eu estava trazendo essa galinha aqui ó. O pé está um pouquinho escuro por causa desse peito. Vai no nível. Se deixar ele vai cair no mar, você está tentando pegar o galo ali, o galo está comendo perto do outro. E eu estava falando aqui, esta galinha, ela é filha do galo índio gigante, ela é grande, ela é nova ainda. É a primeira postura dela, aqui o pintinho. Que maravilha esse pintinho aí dentro. O filho dela. Aí o rapaz, eu queria pegar ela pelo tamanho dela. Ela é uma galinha do posto grande. Essa galinha, aquele galo que veio, aquele galinho gigante, eu não vou botar fora. Vou deixar aqui no terreiro, que é muito bonita, muito topo. Olha o filhão dessa galinha. Muito grande. Eu estava atrás. Tem até um amigo meu. Ele até me deu um galo para me buscar lá, não sei. Jailton. Olha Jailton, peguei um galo e um negócio aqui bonito também. Está igual o que? Eu acho que é igualmente o dele, porque ele é grande. Carilho. As galinhas vão dar no tudo a brigar. Até pelado está brigando. Deus me livre. Vou vir e tira ali. Olha. Aí eu, essa aqui eu vou ficar com ela. E é isso aí. Gostei um pouco da minha criação que eu peguei. Graças a Deus. Fiquei alegre. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, assistirem ele tudo. Dá aquela força para a gente. Sempre se inscrevendo no canal, deixando aquele like. Olha para ele. Olha meu espintinho. Eu vou soltar a galinha aqui agora. Olha. Ela e o espintinho, gente. Olha que maravilha. Ah, e tem até um rapaz. Eu sei que ele assiste nossos vídeos todos. Eu vou buscar até um garçalho de Denizé lá nele. O Bob. Olha o Bob. Um abração, hein. Vou. E aqui eu vou... Cadê Pelado? Pelado está brigando com o outro franguinho. Olha a outra galinha brigada. Olha para ele. Olha isso. Pelada passou. Olha o tamanho deste galo, gente. Ele... Como ele é índio gigante, ele é novo. Olha as esporas. Está saindo agora também. Olha o tamanho das esporas. Está pequena. Até que furou meu dedo aqui. Olha. Olha. Aí... Como eu falei. Eu peguei ele. Eu peguei ele. No valor de 250 reais. Ele é grande. Essas galinhas aqui são caras mesmo. Muito bonito. Vou deixar ele para o terreiro. Olha. Olha para aqui. Eu estava sempre querendo um galinho para me deixar para o terreiro. Porque eu tenho um galo ali que o pessoal chama até Siriema. É uma franga. Porque ela é muito grande. Ela é grandona. Ela dá mais ou menos... Ela está dando cinco quilos mais ou menos. E esse galo aqui dá cinco quilos. Olha só. Aí o que é que acontece. Vou deixar ele que eu quero tirar. Eu vou botar ele junto com a galinha que eu tenho. A coisa que eu falei agora é grande. Sim. É a Siriema. Galinha brigando. Eu vou botar junto com ele que eu quero tirar uma raça top. Olha. Uma raça boa dele. Pronto.